O projeto, a ideia de Shopping Center, na verdade ela começou faz em 25 anos. Iniciamos a obra em março de 2005 e hoje nós com muito orgulho estamos entregando a cidade e vamos inaugurar. A gente há muito tempo aqui era um lugar bacana na cidade, conseguiu fazer a parceria com o Paulo César através do Grupo Santa Fé. Eu acho que vai agregar muito para Florianópolis. Mais de 160 lojas, grandes marcas, grifes exclusivas. Sete salas de cinema multiplex, praça de alimentação com visual incrível. A novidade que a cidade tanto aguarda. Shopping Iguatemi Florianópolis. A partir de terça-feira, dia 17 de abril, a cidade nunca mais será a mesma. O Shopping Iguatemi Florianópolis abre suas portas, trazendo para Santa Catarina os melhores serviços. Grandes marcas, grifes exclusivas, grandes eventos e uma praça de alimentação com muitas novidades e uma vista de tirar o fôlego. Para as crianças, um espaço infantil cheio de brinquedos exclusivos e uma belíssima decoração. Chegar a uma nova cidade é sempre um prazer, um orgulho muito grande. Florianópolis é uma das cidades mais benquistas do país e abrir um novo Iguatemi nessa cidade é um prazer muito grande, com certeza. A expectativa nossa é que o fluxo de clientes seja intenso por conta da curiosidade. Afinal de contas, vem se falando do Iguatemi já há bastante tempo. As expectativas são as melhores possíveis. Eu acho que o Shopping ficou muito bonito. Tem as melhores marcas, marcas inusitadas no mercado de Santa Catarina e Florianópolis. Eu tenho certeza que vai surpreender. Em um espaço de 7.500 metros quadrados e com estacionamento exclusivo, os clientes poderão ainda desfrutar de um hipermercado com a bandeira BIG. Nós, lojistas, estamos ansiosos junto com esse público de estar vendo esse shopping aberto e trazendo esse público todo pra cá pra ver as atrações desse grande empreendimento que é o Shopping Center Iguatemi. Ponto forte do Iguatemi. Os eventos vão movimentar o empreendimento em datas como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Natal, Páscoa e também no dia a dia da cidade. O Iguatemi tem eventos exclusivos da rede Iguatemi e a gente vai estar trazendo isso pra Florianópolis. Além de sete novas salas de cinema, Santa Catarina também recebe a rede pioneira no conceito de megastore. A Saraiva, uma das maiores do país, terá milhares de títulos, CDs, DVDs, café, lançamentos e uma agenda cultural com oficinas, pocket shows e bate-papos com personalidades. Novidade garantida toda semana. Uma privilegiada exposição de vitrines possibilita a todas as lojas uma excelente visibilidade. O Iguatemi Florianópolis terá ainda o maior número de vagas de estacionamento da cidade. Serão mil quatrocentos e trinta vagas distribuídas em três pisos com rampas de pista dupla, facilitando a entrada e saída de veículos. Levar lazer e entretenimento para o público é uma característica dos empreendimentos da rede Iguatemi, que reúne o charme e a sofisticação da marca Iguatemi e agora com a solidez do grupo catarinense Santa Fé. Mas não é só isso. O Iguatemi abre também muitas oportunidades. Cerca de três mil e oitocentas vagas de trabalho estão sendo abertas com a inauguração do shopping. Isso significa um incremento de 18% no número de vagas oferecidas pelo comércio local e mais riqueza para a cidade. Nós vamos ter a valorização da área pelo próprio investimento do shopping, o que ele vai representar para toda a comunidade. Além de que nós vamos ter ofertas de empregos, vamos ter condições de ter uma vida bem melhor. O acesso ao Iguatemi é muito fácil. O shopping está localizado no bairro Santa Mônica, junto à Avenida Beira Mar Norte e pertinho das universidades. O projeto arquitetônico da Milani Klein, com consultoria do escritório GAD Design, foi projetado como um empreendimento inteligente e eficiente, inspirado nos grandes malls internacionais. Shopping Center não é um empreendimento privado. Shopping Center é público. No horário pré-determinado, ele é livre para todos entrarem. Portanto, é um equipamento social. Ele é feito para as sociedades. Se Florianópolis é conhecida como a capital com a melhor qualidade de vida do país, agora ela tem o shopping à sua altura. Iguatemi Florianópolis. Único como o seu estilo. Iguatemi Florianópolis. Único.